Todas as folhinhas cortadinhas, perfeitas, todas na mesma posição, ó, tá? E agora, a gente vai prender aqui e passar cola pra gente blocar o nosso miolo. O grampinho que eu uso são esses grampinhos aqui, ó. Mas, você pode usar qualquer outra coisa que você quiser. Tá presinho aqui, ó. Importante, aqui tá bem nivelado, bem retinho. Agora, cola que você pode fazer. Que cola você pode passar aqui? Eu, geralmente, uso cola de blocagem, que é essa daqui, ó. Mas, eu sei que tem muita gente que não tem. Essa cola é enorme e muita gente não compra porque não faz grande quantidade. Tudo bem. Eu sempre fiz com cola Cascores PVA, também dá certo. Essa cola aqui também dá certo. Até que bom de artesanato. E a cola pano também dá certo. Tá? Pode ser qualquer uma dessas. Eu vou fazer com a cola pano mesmo. Mas, qualquer uma dessas aí dá certo. É claro que a de blocagem, ela é melhor. Ela cola mais rápido. Ela fica tipo um plástico. Ela tem uma qualidade diferente. Mas, não deixe de fazer porque você não tem a cola especial. Faça com a cola que você tiver aí. Pode ser até a cola escolar mesmo, tá bom? Vai fazendo com o que você tem na sua casa. Depois, com o dinheiro que você vai ganhando, você vai investindo em materiais. Não fique investindo tudo agora. Porque, senão, você vai ter muita coisa e não vai ter venda. O importante é você vender primeiro. Então, você vai vendendo com o que você tem. Vai produzindo com o que você tem. E depois, você vai conquistando as coisas com o dinheiro que você vai ganhando, tá? Então, aqui, ó, eu vou deixar secar um pouquinho. Ela seca bem rapidinho. E depois, eu vou passar mais duas camadas.